Olá amigos, já estou novamente para mais um vídeo, eu sou o Nuno e hoje vou-vos ensinar a fazer a cobertura das cabacas ou do doce branco. Eu já tenho um vídeo como faço um doce de gema ou doce amarelo e é com essa receita que vamos então cobrir esse doce. Vamos fazer uma cobertura branca para fazer aqueles doces brancos ou cabacas, receita tradicional, minhota, em que em qualquer fecha de romaria há esse doce, vamos lá, receita amigos. Amigos, eu aqui vou precisar azúcar em pó e sumo de limão, já tenho aqui algum doce de gema ou doce amarelo, por isso eu deixo aí o link do vídeo onde faço doce amarelo ou doce de gema, é esta receita que vamos cobrir. Eu só tenho aqui meia dúzia para mostrar-vos como eu faço a cobertura para fazer o doce branco. Vamos experimentar agora sumo de limão, algum sumo. Eu vou meter aqui sumo de um limão mais ou menos. Vamos só tirar as bebidas porque isto não interessa. eu devia ter coado mas pronto, as mãos são lavadas e sem as mãos também não fazemos nada. Pronto, já tenho aqui tudo tirado e agora o que é que vamos fazer? Vamos misturar açúcar em pó até formar uma pasta. Agora bem, eu vou tentar aproximar para vocês terem noção. e isto agora vai formar uma pasta. Não pode ficar nem muito duro nem muito fino, tem que ficar mais pó durinho do que pó fino. Vocês estão a ver, consumo de limão, a quantidade de açúcar que já está a levar, como vocês estão a ver, e é só isto a cobertura, não leva mais nada, ainda está fina. Vamos deitar mais, olha a quantidade que está a dar. Vamos agora então, mexer com umas barras de arame, isto tem que ficar assim, não pode ficar nem muito duro, nem muito mole, mas de preferência sempre pó mais durinho. Também seca mais rápido e ficou o bolo mais perfeito. E temos aqui a nossa cobertura feita. Agora o que é que vamos fazer? Vamos amarrar um doce na parte de baixo, na parte mais lisa, não na parte de cima, e vamos passar assim, com uma espátula pelo doce todo, como vocês estão a ver, assim. Vamos passar o doce todo e vamos deixar secar até ver que já está pronto para ser trabalhado do outro lado. Agora tem que ficar para depois nós, ou comarra nele, já não colar as mãos e está no seco para não poder trabalhar. E agora deitarmos uma camada, nem muito nem pouco, o suficiente, como vocês estão a ver, tentar alisar o melhor que pudermos. E aqui está. E agora vamos deixar secar e quando secar vamos cobrir outra parte. Agora vocês podem perguntar ao Nuno, mas quanto tempo de secura? Isto vai depender muito da temperatura que esteja a vossa cozinha. Se estiver mais pouco quente vai secar mais rápido, se estiver muito fresco vai demorar mais um pouco. Quando pudermos desenhar a mão e já estiver seco, aí vamos continuar então com o nosso processo de cobrimento. Já temos aqui então o nosso doce. Ele já está seco. Como vocês estão a ver, já se passa a mão, já não a pega. Já está seco. Agora o que vamos fazer? Há duas maneiras de se trabalhar. Amarramos no doce. Amarramos no doce e colocamos na mesma assim por cima. Depois com os dedos rodamos e temos aqui o nosso doce. Colocamos outra vez a secar. Ou então, o que é que vamos fazer? Molhamos assim o doce. Tiramos o excesso com o dedo e novamente assim com os dedos. Colocamos o doce. Mas para vocês talvez seja mais... Dê mais jeito. Fazer com uma espada ou com uma colher e fazer assim por todo. É muito fácil. Como vocês estão a ver, passamos outra vez o açúcar para o doce todo. E depois é só deixar secar o doce. Não necessita também ter excesso de açúcar. Porque senão também fica o doce muito doce. É assim que eu passo o doce branco cá em casa. E passamos novamente assim nos dedos. Obrigado por ter assistido mais um vídeo meu. Espero que esta técnica seja muito útil para vocês. Experimente agora nesta época da Páscoa. Fazer então de vocês próprios o vosso doce branco ou a vossa escabata. Pessoal, muito obrigado por assistirem este vídeo. Não se esqueçam de meter um like. Subscreverem o canal. Comentem, partilhem, divulguem. Não se esqueçam de me carregar aí no sininho. Para sempre receber as notificações dos meus vídeos. Pessoal, uma boa e Santa Páscoa. Fiquem com Deus e até a próxima.